E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Big The Sims 4 Brasil 2ª temporada. O pessoal saiu do casamento, já trocou de roupa, Sati e Zóio pasmem, vieram novamente aqui pintar quadros, pelo visto eles gostaram da função e vocês perceberam o quê? Eles estavam brigando, gente! Era isso mesmo? Será que é briguinha boba de casal? Vamos colocar aqui o Whindersson para vender o quadro da Sati, vender para colecionador e vamos dar uma olhada no que os brothers querem fazer hoje. Olha só, a Sati quer preparar uma refeição porque ela está inspirada, então vamos servir o café da manhã para a galera, vamos fazer torradas com ovo. O Zóio também quer preparar uma refeição em grupo. Meu Deus, o Zóio está muito pintor, gente! Ele não para de pintar. Eu acho que ele está com um alto astral maravilhoso por conta desse casamento, fala sério. Ele quer assistir uma apresentação no karaokê e procurar informações sobre vampiros em computador. O Luba quer conhecer uma pessoa nova, elogiar alguém, vamos colocar aqui para elogiar a Kéfera, vamos ver se tem essa opção. Elogio sincero. A Kéfera quer cantar uma canção solo, então vamos cantar canção solo. House Music, pelo seu amor. E o Whindersson quer dar uma festa, abraçar alguém, vamos colocar aqui amigável, abraçar o Luba. A Saty adquiriu nível 3 na habilidade de culinária. Tomara que ela não ponha fogo na casa, gente! E lembrando que se vocês estão gostando dessa série que está na reta final, mostrem o seu apoio, deixem o seu like no vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais, os links estão na descrição, junto com o link da playlist para vocês não perderem nenhum episódio e junto com o link de venda do TheTuber, o curso online do Authentic Games em que ele ensina tudo o que vocês precisam saber para ser um youtuber de sucesso. As vagas são limitadas e vocês podem concorrer a muitos prêmios. Se eu fosse vocês, eu falava para a mãe e para o pai e me inscrevia logo logo, viu, gente? No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa bem séria com vocês, gente. Eu dei uma olhada nos comentários do último vídeo e eu vi que teve bastante gente se exaltando falando sobre a prova do líder. A começar pelo fato de que disseram que não foi a Kéfera quem parou de dançar primeiro, que na verdade foi o Luba e que a prova foi injusta. E cara, teve inclusive gente dizendo que eu não gosto da Kéfera, que eu implico com a Kéfera só porque eu falei sobre o término do namoro dela com o Gusta, algo que é público e que eles mesmos fizeram um vídeo zoando a situação. Gente, eu não entendo vocês, sinceramente. Eu inclusive não fiz uma festa especialmente para a Kéfera para homenagear o lançamento do filme dela e além disso, dei parabéns para ela no aniversário dela. Não esqueçam que isso aqui é um jogo, que isso aqui é uma grande brincadeira. Ao contrário do que alguns de vocês pensam, eu não tenho preferência nenhuma, eu não fico favorecendo a Sat ou o Zóio, nem nada do tipo. E aqui, para jogar, para ficar divertido para vocês assistirem, eu tenho que meio que encarnar alguns personagens. Então, pelo fato da Kéfera e a Sat sempre ficarem se pegando, eu crio essa disputa entre as duas, eu também faço vozes, faço caras e bocas para ficar algo divertido, para vocês diferenciarem um youtuber do outro. Mas só isso, gente, e eu não estou entendendo por que eles estão indo dormir no sofá. Vamos colocar todos eles aqui para dormir nas camas, sendo que eles têm um monte de camas boas para dormir, né? Eu acho que depois da prova que eles tiveram, do baita casamento, está todo mundo capotado de sono. Então, vamos deixar essa galera aqui descansar enquanto eu converso com vocês. Bom, a questão é a seguinte. Eu sou humana, eu cometo erros. E caso vocês não saibam, eu gravei 22 vídeos em apenas 4 dias, para que vocês pudessem ter muitos vídeos todos os dias, inclusive aos finais de semana, enquanto eu estava viajando com a turnê do Show do Authentic. Gente, foi super corrido, principalmente pelo fato de nós termos uma criança em casa, algo que muitos de vocês esquecem. Ou seja, eu li os comentários de vocês. Eu agradeço muito que vocês me ajudam, que vocês me dão toque, que vocês me alertam. É algo que eu preciso realmente, porque como eu falei, eu sou falível, gente. Se não fosse vocês me ajudando, talvez eu não conseguisse fazer algo legal assim como eu faço. Então, eu fui lá, eu revi o vídeo. E, na verdade, quando eu revi o vídeo, eu tive a sensação de que o Luba e a Kefra pararam de dançar juntos. Para não ser injusta, eu vou fazer o seguinte. A prova do líder foi cancelada. É isso mesmo, gente. Se até no Big Brother Brasil, quantas vezes o Pedro Bial cancelou as provas de liderança ou quaisquer outras provas que depois, analisando os vídeos, analisando os fatos e vendo os comentários da galera, eles viram que não foi o resultado que eles tinham esperado. Se no próprio Big Brother essas falhas acontecem, que dirá aqui no Big The Sims 4 de uma pessoa como eu, que sou sozinha, que faço absolutamente tudo sozinha, que grava os vídeos de madrugada, que edito e que subo sem nem ter dormido ainda, que é super corrido por aqui. Portanto, para ser justo com todo mundo, com os youtubers que estão participando e principalmente com vocês, eu vou cancelar a prova do líder. E, no episódio de hoje, nós vamos refazer a prova do líder de uma maneira completamente diferente. Meu Deus do céu! Não, gente! O Zóio botou fogo na casa! Sai daqui, homem! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus! Por favor! Ai, gente! Pelo amor de Deus, Sati! Salva o Zóio! Cara, a Kéfera foi tomar banho de piscina enquanto isso! Como assim? Apaguem o fogo! Não fiquem só olhando, gente! E a Sati e o Luba saíram correndo! Não é possível uma coisa dessas! Apaga o próprio fogo! Zóio, se salve! Meu Deus! Eu estou prevendo um fim catastrófico para o Zóio, gente! Que horror! Não é possível uma coisa dessas! Só agora a Sati veio socorrer o Zóio! É isso mesmo? É isso mesmo? Meu Deus! O fogo está se alastrando! Sati, tome alguma providência agora! O Zóio vai tomar banho de piscina! Eu não posso com uma coisa dessas! Gente, a gente recebeu apenas 260 simoleons de retorno pelo acidente! Sendo que a churrasqueira custa 650! Fala sério! Zóio está morrendo de fome, vamos botar ele para comer um bolo! E vamos colocar os hambúrgueres dele aqui para que todo mundo possa se servir! E depois vamos colocar ele aqui para tomar um banho de banheira! O próximo paredão será um paredão triplo, em que duas pessoas serão eliminadas! Porque nós estamos chegando na reta final e nós queremos logo saber quem serão os três finalistas! Portanto, é importante que duas pessoas saiam no próximo paredão! E eu não tenho favoritismo, gente! Eu tanto não tenho favoritismo, quanto não vou mais fazer prova do líder! A próxima prova será uma prova de eliminação, em que os participantes que não passarem por ela vão direto para o paredão triplo! Ou seja, eu já vou explicar para vocês direitinho assim que eu montar tudinho no nosso pavilhão! Prontinho, gente! Como lá em casa ficou muito apertado para fazer essa prova, eu acabei trazendo os Sims para este outro lote e construí uma espécie de labirinto que eu vou mostrar agora para vocês! Vejam só, todos os corredores têm três blocos de distância cada um! Eu apenas pintei a parede só para ficar decorativo e vocês poderem diferenciar cada um deles na medida que eles forem fazendo a prova! Vejam só, nós temos aqui o segundo andar e temos também o terceiro andar! E aqui no terceiro andar nós temos um bar, exatamente, e mais uma poltrona! Como é que vai funcionar essa prova que foi inspirada nas provas que o SimVício faz, que é um outro canal de The Sims muito legal? Eu vou dar o comando para que todos os Sims façam uma bebida, vai ser a mesma bebida, e depois se sentem na poltrona! Então os dois primeiros youtubers que conseguirem preparar a bebida e se sentarem no sofazinho serão imunes! Eles basicamente já estarão classificados para a final! Os outros três que prepararem mais demoradamente e se sentarem por último estarão emparedados! Exatamente, não vou ser eu que vou escolher este último paredão! Vai ser a sorte que vai reger este último paredão! Então os três Sims que prepararem a bebida ou então interromperem a ação, cancelarem a ação, desistirem, forem mais lerdos, enfim, o que acontecer, eles estarão emparedados! Para vocês verem que eu estou sendo justa, eu vou passar por todos os Sims e vocês vão ver que todos eles estão com todas as necessidades lá no alto! Então nenhum deles vai para a prova porque está com vontade de fazer xixi, ou porque está com fome, ou por qualquer coisa do tipo! Eles estão sem autonomia e estão na pausa para que eu possa dar o comando, então vou mostrar aqui para vocês! Vou colocar preparar bebida, vou fazer um eapa e após isso vou colocar sentar-se! Então a Sat tem duas ações no histórico dela! Vamos lá para o Zóio! Outro eapa e sentar-se! Novamente duas bebidas aqui selecionadas! O Luba, preparar bebida, outro eapa e sentar-se! A Kéfera, preparar bebida, outro eapa e sentar-se! Winderson, preparar bebida, outro eapa e sentar-se! E gente, agora torçam os seus dedinhos e torçam pelo seu youtuber favorito, porque eu vou devolver agora a autonomia para eles, certo? Vou despausar o jogo e o que acontecer daqui em diante será de responsabilidade dos próprios youtubers! Vamos baixar as paredes para que a gente possa enxergar melhor o que está acontecendo! É um, é dois, é três e boa sorte para todo mundo! Gente, eu dei uma pausa! Porque parece que todos eles prepararam as bebidas praticamente ao mesmo tempo! Então o desempate será agora na hora de sentar na cadeira! Vou ficar dando pausa se for preciso! Vamos lá! Vamos ver aqui! Vamos dar uma pausa! A Kéfera, ela parece estar com a coluna mais para trás, como se ela já estivesse na posição praticamente de sentada! O Whinderson parece que ainda está sentando! Luba ainda não sentou! Zóio ainda não sentou! E eu acho que de todos a Sati é a que está mais sentada direitinho, gente! Ela está praticamente com todo o corpo para trás da cadeira! Vejam só! Vou mostrar aqui de novo a diferença! Vejam a diferença da coluna da Kéfera para a coluna da Sati! A Sati já está com a postura de sentada! Diferente da Kéfera e diferente do Whinderson, certo? Então de todos, a que está mais sentada é a Sati! Portanto, a Sati já está imune! Luba ainda não se sentou, então ele já está emparedado! Zóio ainda também não se sentou, então ele também está emparedado! Então a última vaga no paredão está entre o Whinderson e a Kéfera! Para não haver dúvidas e não haver histeria entre os fãs de Whinderson e de Kéfera, eu vou deixar aí para vocês bem congelada a imagem mostrando que a Kéfera estava mais sentada do que o Whinderson na hora deles se sentarem para a prova! Portanto, gente, o paredão dessa semana está entre Whinderson, Zóio e Luba! E lembrando que vocês terão que eliminar dois youtubers de uma única vez! Portanto, Sati e Kéfera já estão na final! Eu tenho plena consciência de que eu nunca vou conseguir agradar a todos vocês e que nem sempre vocês irão concordar comigo, mas eu só quero que vocês tenham em mente que eu sempre tento ser justa, que eu não favoreço ninguém, que o objetivo dessa série é que todos se divirtam e que não fique dando confusão e muito menos intriga como rolou no último episódio! Espero que tudo esteja esclarecido e não esqueçam de votarem nos youtubers que vocês querem que saia da competição, o link está na descrição, votem quantas vezes vocês quiserem, avisem aos seus youtubers, chamem os seus amigos para participarem e também para votarem muito! Eu quero ver muitos votos neste paredão triplo que está pegando fogo com tantos youtubers que vocês tanto gostam por aqui! Qual será o resultado? Isso vocês vão descobrir no próximo episódio! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no canal caso não estejam inscritos! Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo pessoal!